E agora está reservado o momento aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa e se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas do Brasil e fora do Brasil através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Meu nome é Jorge Geraldo Sidosky, sou da cidade de Irati. Tenho duas graças a contar. Primeiro que eu fiz transplante de córnea das duas vistas aqui em Curitiba. Graças a Deus, estou enxergando bem. Segundo a graça de meu irmão. Fez vários exames e quando foi um dia descobrimos que ele tinha câncer no intestino. Foi feito um exame, ele tinha uma biópsia, deu que era um câncer maligno. Ele veio em Curitiba, fez o tratamento. Os médicos falavam que não fazia cirurgia, ele podia ter, não conseguir mais sair, ter que abrir e fechar. Mas nós colocamos na igreja, no programa do Padre Reginaldo, benzendo a água e dando a água para ele tomar e fazendo todo tipo de oração. Graças a Deus, ele fez a cirurgia e já faz dois anos que fez agora, dia 15 de abril, e ele está trabalhando. Graça alcançada, graça testemunhada. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. Pio de Petreutina, um santo para os nossos dias. Homem piedoso, humilde, mesmo nos momentos mais difíceis, diante de sofrimentos e perseguições, manteve-se firme, confiante na graça de Deus. São Pio de Petreutina recebeu em seu corpo os estigmas, sinais da paixão de Cristo. Por meio do sacramento da confissão, apontou o caminho de Deus a muitas pessoas. Modelo de Santidade, São Pio de Petreutina é o protetor da obra evangelizar. Seguindo seu exemplo, queremos ser propagadores do amor de Deus. Aqui na obra evangelizar, somos sacerdotes, religiosas, leigos, voluntários, profissionais da comunicação e muitas outras pessoas que se doam no serviço ao próximo, com o apoio de todos os associados. Abrace você também esta missão. Associe-se com a intercessão de São Pio de Petreutina. Seguimos em frente, porque evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos, que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe. Amém.